Então, essa é uma tese que é em parceria dos professores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia com a Aliança Tropical de Pesquisa da Água, em que eu peço, agradeço a participação de todos. Agora temos quase 29 pessoas dentro da sala para assistir essa defesa de tese. E as pessoas que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, por favor, deixem no site que depois eu e a Diane podemos responder e aí peço que deixem com seus e-mails. Quem terá voz ao longo dessa defesa de doutorado, além da Diane e dos dois orientadores dela presentes na sala, eu e o professor Murilo Dias, os membros da banca, que nesse momento está composta pelo professor Ludgero, que é o membro suplente, pelo professor Tim Moulton, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e da professora Miriam, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os quais eu já deixo o meu agradecimento por aceitarem participar dessa defesa. Em breve, o professor Eduardo Bessa irá entrar na sala para assumir a sua titularidade. A defesa será realizada pela doutoranda Diane Michele Alves da Silva, cujo título dessa defesa será Os efeitos da heterogeneidade ambiental no fluxo de energia em riachos do Cerrado. Diane, você tem, pelo regulamento do programa de pós-graduação, 50 minutos para a sua apresentação e após será arguída pela banca. Desejo a você uma boa sorte, estaremos aqui, peço a todos agora que desliguem as suas câmeras para melhorar o fluxo da informação e retornamos ao final da apresentação da Diane. Tudo bem. Tá, obrigada, Júnior. Eu vou tentar, acho que eu tenho que ter a atualização para compartilhar a minha tela. Já está dada a permissão. Sim, consegui agora. Vocês conseguem ver? Perfeitamente. Ótimo. Vou só organizar aqui. Agora, só meu tempo aqui também. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer aos professores da banca, professor Tim, Miriam, professor Bessa, professor Ludgero, por terem aceito o convite da minha banca. Eu iria apresentar minha tese de doutorado, que tem como título Os efeitos da heterogeneidade ambiental no fluxo de energia em riachos do Cerrado, sob orientação do professor José Francisco Gonçalves de Uno. Deixa eu só arrumar aqui o negócio que tá... Bom, a estrutura dessa apresentação irá compor a introdução geral da tese, o objetivo geral e estrutura da tese, os capítulos 1, 2 e 3 e as considerações finais. Bom, os atos de cabeceira, eles são considerados ecossistemas heterotróficos, decorrente, então, do seu sombreamento, levando, então, a apresentarem atividade autóctone reduzida, utilizando, então, a matéria orgânica halóctone como sua principal fonte de energia. Os materiais vegetais, como folhas, troncos, raios, sementes, constituem cerca de 90% do total da produção primária vegetal a cada ano, enquanto que as folhas constituem cerca de 60% da biomassa total. Esses materiais vegetais, ele constitui a base energética para as comunidades de riachos tropicais. Então, os detritos, eles podem entrar no riacho por diferentes vias. Então, eles podem ser, tanto, transportados pelo vento, pela água, ou, então, para animais até o riacho, ou, então, diretamente pelo aporte lateral, aporte vertical, ou, então, transportados. Então, ao caírem no leito dos riachos, esses detritos podem ser, então, transportados, ajusante, ou, então, retidos em estruturas retentivas. Bom, a capacidade retentiva dos riachos pode aumentar com o tamanho do substrato e da presença de estruturas derivadas da materipária. Então, rochas, seixos, troncos, raízes, podem, então, apresentar uma maior capacidade de retenção. Por exemplo, os troncos grandes, eles podem aumentar muito a retenção, redirecionando o fluxo e retendo fisicamente os detritos foliares diretamente. Outra característica importante é o tamanho das folhas. Então, os folhos grandes permitem, então, que uma grande proporção da área da folha aderiva no riacho possa entrar em contato com os elementos de rugosidade no leito do riacho. Então, é muito importante nós quantificarmos os efeitos da heterogeneidade de ápate nos processos a nível de ecossistema, pois ela pode ser muito importante para o acúmulo ou transporte de matéria orgânica. Bom, uma vez retido, o tempo de residência dos detritos foliares em riachos permite, então, a colonização e a decomposição por bactérias, fungos e formicetos, invertebrados fragmentadores, além também dos processos abióticos com a fragmentação física. Então, como consequência desse processamento e da abrasão física, a matéria orgânica, que é caracterizada como matéria orgânica particular da fina, é ser reduzida até partículas menores, caracterizadas como matéria orgânica particular da fina, que são, então, transportados em produtos descritados na forma de matéria orgânica dissolvida, matéria orgânica particular da grossa aqui. Então, os detritos passam por diferentes etapas que acontecem a todo momento. Então, eles passam por lixiviação dos compostos solúveis, também pelo condicionamento microbiano, que vai aumentar a qualidade nutricional dos detritos foliares, contribuindo, então, para a colonização dos invertebrados, no qual vão produzir partículas finas. Então, a fragmentação física também é um fator importante para a fragmentação das folhas, porque ela se caracteriza pela quebra física dos tecidos vegetais e a liberação de partículas finas. No entanto, ela pode depender tanto da qualidade da folha, como também do fluxo. A qualidade da folha, ela está relacionada à recalcitrância dos detritos foliares, como a lequilina, celulose, hemicelulose, que vai dificultar, então, a liberação dos compostos solúveis pela fragmentação física. O fluxo, ele pode afetar a fragmentação através da abrasão na superfície dos detritos. Então, considerando as maiores concentrações de compostos estruturais nos detritos foliares e a baixa diversidade de trituradores nos eixos tropiais, a fragmentação física pode exercer, então, um papel importante nesse processo. Assim, dependendo do local de deposição, a fragmentação da folha pode ser influenciada pelo ambiente. Então, se forem retidas em áreas de remanso, a fragmentação pode ser influenciada pelos trituradores. Se forem retidas em corredeiras, a fragmentação pode ser influenciada pelo fluxo da água. No entanto, há poucos estudos considerando o efeito da fragmentação física em riachos tropicais. Além disso, os riachos de cabeceira, eles são tipicamente caracterizados pela sua alta conectividade com as bacias hidrográficas circundantes. Então, as características da bacia, como a geologia, a topografia, o relevo, são, então, fatores que atuam em escalas regionais. E, por isso, eles estão aqui no topo da hierarquia e vão influenciar os fatores em níveis hierárquicos mais baixos, como o habitat local e também a disponibilidade e diversidade de recursos alimentares. Bom, o uso do solo em salas regionais podem causar grandes mudanças, como, por exemplo, na temperatura dos riachos, na hidrologia, no transporte de sedimentos, de nutrientes, nos regimes de luz e também na quantidade de matéria orgânica terrestre. Os fatores locais relacionados, então, à heterogeneidade do hábitat, o sombreamento, o fluxo, são, então, importantes para a dinâmica de matéria orgânica e a disponibilidade de recursos para as redes tróficas. Porém, esses processos podem ser influenciados por outros fatores a nível de paisagem. Bom, quando nós falamos de estrutura trófica, estão se referindo a diferentes componentes, diferentes componentes, como os produtores primários, os consumidores primários, secundários, predadores, eles se conectam e se interagem por meio de suas relações alimentares. Então, muitas ferramentas são utilizadas para reconstruir melhor, para entender melhor a estrutura trófica, a dieta, como, por exemplo, o uso de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, que é muito utilizado em estudos ecológicos. O uso de isótopos estáveis se refere, então, ao elemento químico que possui o mesmo número de prótons e diferente número de neutros, ou seja, diferente número de massa, que não sobe decaimento radioativo. Então, a razão isotópica, que é dada pela notação delta, por esse símbolo aqui, dada em partes por mil, é, então, a proporção do isótopo mais raro, ou seja, aquele mais pesado, com o isótopo mais, sobre o isótopo mais abundante, que é o mais leve, em relação, então, ao padrão internacional para aquele elemento. Então, uma mudança isotópica, então, se refere, então, a um fenômeno que altera essa relação R. Então, assim, essa razão varia de uma forma previsível, conforme, então, a ciclagem do elemento da natureza. As razões isotópicas do carburo da matéria orgânica vegetal registram, então, os efeitos do ambiente na fotossíntese, então, relacionados à luz, ao CO2, à água, e a assinatura de isótopos são, então, incorporados nos tecidos das plantas durante a assimilação de nutrientes e, subsequentemente, vão ser transferidos para os animais que as consomem. Isso porque os isótopos mais pesados de nitrogênio e carbono são, então, enriquecidos, os tecidos aumentam em relação aos isótopos mais leves a cada transferência tropa. Então, os produtores primários variam em cenário isotópico conforme, então, sua via fotossintética. Então, os valores de delta do carbono 13 das folhas C3, por exemplo, são geralmente em torno de menos 31 a menos 28 partes por mil, enquanto que as folhas C4 giram em torno de menos 18 a menos 13 partes por mil. Já o perifito, ele pode ter uma maior amplitude da variação devido, então, à influência de fatores de cobertura do ação, produção primária, concentração de carbono inorgânico dissolvido e também fluxo da água. Bom, o isótopo de carbono, que é o delta carbono 13, então, é importante para distinguir ou rastrear as fontes de carbono alóptone e autóctone em ecossistemas aquáticos. O isótopo de carbono, ele varia muito pouco com a mudança de nível trófico, aproximadamente 1 parte por mil, mas apresenta uma questão distancial entre os produtos marcos que utilizam diferentes vias fotossintéticas, como as plantas C3, as plantas C4 e também os perifitos. Então, diferentemente do método tradicional, que é a análise de conteúdo estomacal, o isótopo de carbono do animal irá refletir, então, a história alimentar do consumidor em longo prazo, considerando, então, as taxas de turnover ou, então, a reposição dos tecidos, uma vez que o carbono vai ser acumulado no tecido do animal durante, então, a sua vida. E o isótopo de, então, variações na entrada de luz, na temperatura, no fluxo da água, pode, então, aumentar ou diminuir as taxas de fotossíntese das algas, o que pode, então, influenciar diretamente os valores isotópicos de carbono das algas, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos de carbono inorgânico e também o fracionamento das algas em relação a este recurso. Já o isótopo de nitrogênio, delta-nitrogênio-15, ele é muito importante para estimar todos os organismos pelo seu enriquecimento gradual de nível trófico para o outro. Então, o fator de enriquecimento médio do delta-nitrogênio-15 dos organismos heterotróficos vai aumentar a cada três partes por mil, devido, então, ao seu enriquecimento do nitrogênio-15 desses organismos em relação à sua dieta. Isso porque a excreção do nitrogênio-14 da ureia e da amônia ocorre de uma taxa muito mais rápida do que a excreção do nitrogênio-15 da ureia e da amônia. Então, a carga de nutrientes nos riachos pode, então, causar mudanças no delta-nitrogênio-15 dos recursos. Isso porque eles propagam para toda a teatrófica, causando o maior enriquecimento do delta-nitrogênio-15. Além disso, também as comunidades aquáticas podem, então, mudar as razões isotópicas devido à adição de novos recursos na dieta. Bom, os valores de delta-carbono e delta-nitrogênio, eles são usualmente representados em gráficos de dispersão bidimensionais, que são os biplot. Então, valores de delta-carbono-13 provêm informações sobre a fonte basal de carbono, enquanto que o delta-nitrogênio-15 sobre a sua posição trófica. Então, quanto mais enriquecido de nitrogênio-15 for o material, o organismo, maior será do seu delta-nitrogênio. Então, por exemplo, aqui esses organismos, aqui representados por invertebrados fragmentadores, eles estão aqui, a sua assinatura isotópica está muito semelhante, por exemplo, com a assinatura isotópica das folhas terrestres. Enquanto que esses outros organismos aqui, que são os invertebrados herbívoros, tem uma correspondência muito grande do seu delta-carbono com as algas. Então, são invertebrados herbívoros. Enquanto que esses aqui, que estão no topo, são os peixes piscívoros. Então, eles estão se alimentando de maior fonte de recursos, estão assimilando maior delta-nitrogênio, por isso eles estão muito enriquecidos aqui, com a posição trófica muito mais alta. E também a assinatura da carbono está assimilando um pouco da fonte de algas também, fonte de folhas terrestres, que está um pouco aqui no meio, entre esses dois recursos. Bom, apesar de que vocês acham que vai limitar a produtividade primária, alguns estudos têm mostrado que os recursos autóctones, ou seja, as algas, é uma fonte de alimento muito importante para macrobiota e riachos de cabeceira. Isso está muito relacionado à qualidade nutricional desses recursos basais. Então, o perifito, ele é, por exemplo, o maior voo energético do que, por exemplo, as folhas. O perifito, ele é muito mais rico em energia, em proteínas, em ácidos graxos, enquanto que as folhas são ricas em materiais recalcitrantes, como a celulose e a lignina. No entanto, relativamente poucos estudos sobre essa importância das fontes de energia autóctono têm sido feitas em riachos tropicais. Então, uma das representações das relações tróficas também de uma comunidade é também dada por meio das redes de interações dadas através dos dados de dieta. As redes, elas são representadas pelos consumidores, que é na parte de cima, os links e os recursos. Então, os consumidores que estão se alimentando de diferente, como, por exemplo, que as azeite, algas, material vegetal. Então, considerando que sejam peixes, né? Então, temos aqui as relações alimentares que essas espécies estão tendo em relação aos seus recursos, formando, então, uma rede trófica. E a estrutura das redes tróficas, elas podem depender das mudanças do ápice. Então, em um gradiente de distúrbio ambiental, por exemplo, pode ocorrer, então, a exclusão de algum recurso daquele ambiente. E, com isso, pode causar perda de espécies especialistas naquele tipo de recurso, que é que tem um recurso excluído. À medida que aumenta esse estudo ambiental, pode ocorrer também adaptações adiadas dos organismos. Bom, e uma das características principais de uma rede é o seu grau de alinhamento, de modularidade e especialização trófica. Então, as redes modulares, por exemplo, que está representada por essa primeira figura, são representadas por módulos que são interconectados e cada módulo vai incluir um grupo de espécies que são intimamente presentes em si. Então, são representadas por maior presença de espécies especialistas de um tipo de recurso e é esperado em regiões com a mata nativa preservada. Por outro lado, as redes alinhadas, que é essa figura aqui, ocorrem quando as espécies especialistas, até então, tendem a interagir com o subconjunto de itens alimentares da maioria das espécies generalistas. Então, esse tipo de rede, ela é esperada em locais com algum distúrbio ambiental, ou seja, que tem maior presença de espécies onígras que estão se alimentando de uma maior quantidade de recursos. Outras métricas, como a especialização trófica, ela mede o grau de preferências das espécies com seus itens alimentares, ou seja, o grau de especialização dessas espécies. Outras métricas, como as métricas de complexidade, ela vai, então, medir quão complexa é essa rede. Então, calcula, por exemplo, o número de espécies, o número de links da rede, a cidade de links, ela vai medir quão complexa a rede é. Portanto, é necessário estudos para um melhor entendimento sobre como e por que as redes tróficas variam ao longo dos gradientes de uso da terra, por exemplo, no distúrbio ambiental. Assim, o objetivo geral dessa terra foi a diferença da intimidade ambiental no funcionamento de ecossistemas aquáticos e como os mecanismos locais, como a cobertura do docel, temperatura, o fluxo e fatores regionais relacionados às características da paisagem e também do uso do solo, vão se relacionar com a estrutura trópica da teia alimentar. Então, no primeiro capítulo, nós iremos avaliar essa influência da heterogeneidade do hábito local sobre o funcionamento de ecossistemas aquáticos, considerando, então, os processos de retenção e também de decomposição. Já os capítulos 2 e 3, nós iremos avaliar a influência local, também a característica da base de cobertura vegetal, em relação à estrutura trófica das teias alimentares, considerando no capítulo 2 dados de isótopos e estados para toda rede trófica e no capítulo 3 dados de dieta para os predadores, que são os peixes. Bom, capítulo 1, que está em revisão, nós iremos, então, explorar como a reação e a decomposição dos detritos foliares em riachos podem ser afetados pela heterogeneidade de ápito e também pelo fluxo da água. Então, o objetivo é testar como as características físicas relacionadas ao hábito de fluxo da água vão influenciar esses dois processos-chave relacionados à retenção e à fragmentação dos detritos. Então, a hipótese 1 é que a heterogeneidade do hábito vai aumentar, então, a retenção dos riachos, especialmente em folhas maiores. Enquanto que, em hipótese 2, presume-se, então, que a fragmentação dos detritos foliares seja, então, principalmente causada pela ação da água, especialmente, então, em folhas macias. Bom, este estudo foi realizado através de dois experimentos em campo, uma avaliando a retenção e outra fragmentação e também a partir de uma estimativa do transporte. Então, o experimento, ele foi realizado na Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, em dois trechos de riachos de 50 metros. Então, cada trecho foi subdividido em 10 seções de 5 metros para avaliação da retenção. Para o experimento, então, foi selecionado três espécies de detritos foliares muito pintados na vegetação em páreo dos riachos do cerrado e foi selecionado 100 unidades de cada uma dessas folhas. Então, essas folhas foram marcadas, foram embebidas em água e foram lançadas à montante de cada trecho amostral. Após uma hora, nós retiramos do trecho e contamos para cada uma dessas seções a quantidade de folhas que foram retiradas e, depois disso, foi feita a medição do tamanho da folha. Bom, a fragmentação foi avaliada a partir da incubação de duas espécies de detritos foliares, uma mais macia, ou seja, com a baixa tenacidade e uma outra mais dura, com alta capacidade, por 45 dias, tanto em, tanto em literbergues de malha grossa, que vai permitir, então, a colonização por micro-organismos invertebrados e também, também malha fina, que vai permitir apenas a colonização de micro-organismos. Então, foi, essas folhas foram incubadas no trecho do riacho, nos dois tipos de aptos, tanto em aptos de remanso, como também de corredeira. Bom, o transporte foi estimado a partir de redes de drift que foi instalada ao final de cada trecho de riacho. Então, em cada trecho, o fluxo da água e a área da seção transversal interceptada aqui na rede foram, então, medidas à montante. Após uma hora, esses materiais vegetais na rede foram, então, coletados aqui na rede de drift e foi possível, então, calcular a concentração de matéria orgânica particular da grossa, transportada à montante, que foi dada em gramas por metro cubo. Bom, a heterogeneidade espacial foi avaliada a partir da estimativa visual do substrato. Então, nós avaliamos a porcentagem do sedimento em relação ao silt, porcentagem de argila, areia, cascalho, seixos, pedras, além também da proporção de raízes e galhos presentes aqui no trecho amostral, e também a morfologia, lembrando que essa avaliação foi feita dentro de cada subseção aqui, nós subdividimos o trecho. E esses dados aqui foram, então, resumidos no coeficiente de variação. A reteção dos detritos foi avaliada a partir do modelo exponencial negativo, em que foi avaliada a distância média do percurso das folhas, desde o ponto de liberação em cada trecho do estudo, e também a taxa de retenção foi avaliada. A fragmentação dos detritos foliares foram medidas a partir da perda de massa. Bom, a heterogeneidade, em relação à heterogeneidade espacial, os trechos 2 e 3 apresentaram maior heterogeneidade do que o trecho 1. A retenção dos detritos foliares nos trechos de estudo seguiu o modelo de decaimento exponencial negativo, ou seja, as folhas foram retidas nos primeiros metros de trecho, e as taxas de retenção das folhas foram maiores nos trechos 2 e 3, onde apresentou maior heterogeneidade espacial. As distâncias de percurso das folhas também foram diferentes entre os três trechos, com distâncias mais curtas, de 20 metros, nos trechos com maior heterogeneidade espacial, que foi também aqui o trecho 3, principalmente em folhas maiores com riqueira grande. Então, essas folhas também apresentaram maiores taxas de retenção. Isso porque as folhas grandes podem aumentar a probabilidade de entrar em contato com os elementos de rugosidade. Além disso, os trechos com maior heterogeneidade espacial, que foi o trecho 2 e 3, apresentaram menores valores de transporte de detritos foliares do que o trecho 1. Bom, em relação à fragmentação das folhas, essa figura aqui representa a perda de massa da folha, mas de folhas tanto macias como folhas grossas, considerando cada micro-ápte, micro-ápte de remanso e corredeira, e também para cada literberg de malha grossa e literberg de malha fina. Então, as folhas macias, elas mostraram de 2 a 3 vezes maior fragmentação dos detritos do que as folhas duras, tanto literberg de malha grossa, tanto literberg de malha fina. Então, portanto, a abrasão física causada pelo fluxo da água tem implicações diretas para a fragmentação de detritos em ecossistemas tropicais. Então, a partir disso, esse capítulo tem conclusão, nós demonstramos, então, que a entrada de detritos foliares pode ser retida de uma forma eficiente, dependendo da heterogeneidade do hábito e do tamanho dos detritos. Uma vez, então, que as entradas dos detritos são temporariamente retidos nos viagens, as condições hidrológicas em escala local podem, então, influenciar as taxas de fragmentação. Portanto, mudanças nas funções hidráulicas dos riachos ou mudanças na composição da vegetação que influenciam na qualidade dos detritos podem, então, ser fatores importantes para o processamento da matéria orgânica lógica. Bom, no capítulo 2, nós avaliamos os efeitos em escalas locais e regionais sobre as teias alimentares de riachos. Os objetivos, então, avaliar se os valores de delta carbono 13 e delta nitrogênio 15 dos recursos basais e também dos consumidores variam em função de fatores regionais e locais nos riachos do cerrado, tanto do cerrado, e também identificar as fontes de carbono basal, tanto recursos autóctones e recursos alóctones para os macros consumidores. A hipótese é que os mecanismos regionais da bacia hidrográfica relacionada, então, ao uso do solo e as características relacionadas à área de drenagem, como, por exemplo, a distância da nascente, a altitude, são importantes para o enriquecimento do delta nitrogênio 15, pois eles são muito importantes para a entrada de nutrientes nos riachos. Além disso, o delta nitrogênio 15, nós também hipotetizamos que será mais associado a ambientes impactados. Já as variações, por exemplo, na entrada de luz, na temperatura, ou seja, variações locais, vão ser importantes para o delta carbono 13, pois esses fatores são relacionados ao aumento das taxas de fotossíntese e das nascente perito, e os fatores regionais podem agir de forma mais indireta. E também esperamos que o perifito será a principal fonte alimentar basal dos consumidores. Bom, esse estudo foi realizado em 12 riachos em áreas de proteção, sendo 11 em áreas de proteção ambiental do DF. Entre esses 11 riachos, 4 apresentaram influência antrópica em sua área de drenagem e 1 foi coletado em uma área urbana próxima a essas áreas de preservação. Bom, a abertura da bacia foi obtida a partir da seleção das áreas de contribuição à montante de cada ponta amostral, usando então ferramentas de hidrologia do Arquigiense. E depois nós calculamos as porcentagens de classe de abertura do solo nessas áreas, com dados do mapa bioma no ano que foi coletado, em 2016. Bom, a disponibilidade de recursos autóctones foi então avaliada a partir do aposto vertical por meio de 6 baldes que foram dispostos nos custos d'água durante 60 dias. E a disponibilidade de recursos autóctones, o perifito, então a mostra da parte de áreas expostas à luz em 3 cores de acetato por trecho amostral e depois nós calculamos o índice autotrópico. Medimos também a concentração de nitrato e os sólidos totais sobre o índice 11 riachos, além também da temperatura da água e a vazão. Avaliamos também a cobertura do docel a partir de fotografias do docel. Coletamos os macroinvertebrados por meio de redes, os de frio, e os peixes por meio de redes de arrasto e amadilhas de funil. Bom, em relação aos efeitos potenciais diretos e indiretos dos fatores regionais e locais sobre a variação isotópica, a temperatura foi uma variável local muito importante para o delta carbono mais empobrecido do perifito. Isso sugere, então, que a temperatura pode estar relacionada a baixas concentrações de CO2, o que pode, então, limitar o CO2 para a fotossíntese, reduzindo a discriminação do carbono 13. Em relação aos valores do delta dos consumidores, o fluxo da água foi negativamente associado ao delta carbono dos peixes. Isso está relacionado a... Porque a velocidade da água pode estar relacionada a baixas disponibilidades de CO2 para a fotossíntese das algas. Isso porque, em altas taxas fotossintéticas, as algas utilizam a reserva de CO2 disponíveis em sua camada superficial. No entanto, a velocidade da água pode diminuir essa camada superficial, criando, então, resistência à difusão de CO2 para dentro da célula e também aumentando a discriminação do carbono 13, o que vai ser propagado para a cadeia alimentar. Os efeitos indiretos, o efeito indireto positivo da estante da nascente para os valores de delta carbono do perifito, sugere, então, que os hiachos mais distantes da nascente tendem a ter uma maior abertura do docel, o que resulta, então, em maiores taxas de fotossíntese das algas do perifito. Já em relação ao delta nitrogênio, o nitrato foi positivamente relacionado ao maior enriquecimento do delta nitrogênio da matéria orgânica dissolvida. Isso sugere, então, que esse recurso pode ser um indicador de impactos ambientais. Enquanto que a distância da nascente foi importante para o maior enriquecimento do delta nitrogênio dos peixes, então, riachos mais distantes da nascente também tendem a ser maiores e o que pode, então, favorecer a presença do predador de topo e maior entrada de nutrientes da bacia. Utilizamos a abordagem de gradiente para avaliar a principal fonte de energia das comunidades. Então, as estimativas de declive das regressões, o beta, foram avaliadas da seguinte forma, beta igual a 1, considerando que os consumidores assimilam o carbono orgânico inteiramente do perifito ou da folha, beta maior que 0, mais menor que 1, o perifito ou a folha contribui parcialmente para a dieta, enquanto que beta igual a 0, sugere, então, que não há contribuição. Bom, nós verificamos que grande parte da variação observada nos valores de isótopos de carbono dos insetos aquáticos, considerando os consumidores primários e secundários, foi explicada pela variação dos valores de isótopos de carbono do perifito, enquanto que as folhas contribuíram de forma parcial. Assim, apesar da baixa produtividade autóctono disponível nos riachos, as microalgas podem ser, então, uma fonte alternativa de energia, dado, então, seu alto conteúdo nutricional. No entanto, a variação espacial nos valores de isótopos de nitrogênio desses insetos aquáticos não foi explicada pelo perifito com inclinações negativas. Isso sugere, por exemplo, que insetos predadores assimilam o carbono do perifito, mas o nitrogênio é assimilado de outros insetos primários, cujo ajuste dos valores do carbono com o perifito é muito maior do que o ajuste com os valores de nitrogênio desse recurso. Por outro lado, a variação espacial do delta nitrogênio das folhas contribuiu parcialmente para a assimilação de nitrogênio dos consumidores primários. Isso sugere, então, que esses organismos assimilam o nitrogênio de biofimes das algas que crescem, então, na superfície da folha. Em relação às fontes de carbono dos peixes, a variação espacial nos valores de delta carbono 3 do perifito contribuiu parcialmente para a sua dieta, enquanto que as folhas não teve contribuição. Isso sugere que esses organismos estão assimilando outras fontes de recursos, e não apenas as fontes autóctones. Em relação à influência antrópica no ambiente, em relação aos valores de delta nitrogênio 15, o delta nitrogênio 15 de insetos, representado, então, em vermelho, refletir, então, o uso do solo na bacia hidrográfica. Isso está relacionado... Isso sugere que esses organismos estão, então, assimilando esses recursos enriquecidos em nitrogênio 15, como, por exemplo, de detritos foliares. No entanto, a influência do uso do solo não foi forte para o enriquecimento do delta nitrogênio para toda a cadeia alimentar. Já em relação aos outros recursos, então, essa variação não foi importante para toda a cadeia alimentar. Então, os peixes não teve essa variação. Vou só arrumar aqui. Bom, por outro lado, o delta carbono 13 foi menos diagnóstico de influências antrópicas, sugerindo, então, que a dinâmica do ciclo do carbono é mais complexa em relação ao nitrogênio. Por exemplo, nesse estudo aqui, publicado em 2019, os autores verificaram que os riachos de cobertura natural, os principais recursos dessas espécies de peixe, então, os macroinvertebrados coletores. E em riachos de pastagens, os recursos basais, autóctones, como perifitas, águas filamentosas, tiveram maiores contribuições para as espécies. Além disso, verificaram também o maior enriquecimento dos valores de delta nitrogênio em locais de pastagens e maiores posições tróficas nesses ambientes aqui. No entanto, o nosso estudo foi realizado em áreas de proteção de preservação ambiental. Apesar disso, alguns desses riachos apresentaram algum tipo de uso urbano, pastagem ou agricultura em sua área de drenagem, que variou entre 0 a 42%. Então, as zonas impárias não foram suficientes para amortecer os efeitos das mudanças nus do solo na bacia hidrográfica, portando essa alta conectividade de riachos com paisagens adjacentes, confirma, então, a importância da gente considerar os fatores regionais, por exemplo, na entrada de nutrientes nos riachos. Então, como conclusões, nós avaliamos, então, que os autóctones desempenham um papel importante na cadeia alimentar aquática, também que os fatores locais que influenciam a composição e produção das algas pode ter, então, efeitos significativos sobre os consumidores e também que as concentrações de nitrato nos riachos e a distância dos riachos à sua sende são parâmetros importantes para as variações, os valores de delta nitrogênio 15 da cadeia alimentar. O capítulo 3, nós avaliamos os efeitos do uso da terra na estrutura das redes tróficas de peixes de riachos. Bom, o objetivo desse estudo foi avaliar se a estrutura das redes tróficas de peixes está relacionada a mudanças nus do solo da terra e também quais das principais classes de uso da terra, ou seja, pastagens ou áreas de cultivo, têm o maior efeito na estrutura das redes tróficas de peixes. Então, este estudo foi baseado em dados da literatura, onde fizemos uma compilação de estudos sobre dieta de peixes. Usamos, então, a base de dados Web of Science, Google Academia, com termos em português e inglês, como dieta, peixes, alimentação e outros termos de interesse. Usamos, então, nós avaliamos 49 estudos, tanto artigos, teses e dissertações, que variaram desde 1982 para 2019, e nós, então, calculamos as métricas de rede com os dados de presença e ausência das interações. Então, para cada estudo, nós selecionamos, nós estudamos de cada estudo os dados de dieta, né, em que tem as peixes aqui e cursos. Também nós extraímos as coordenadas para cada um dos estudos. Bom, nós usamos matrizes binárias, ou seja, de presença e ausência, para calcular as métricas de rede. Então, foram métricas de complexidade da rede, alinhamento, modularidade, também especialização antrópica. Nós calculamos também o impacto ambiental antrópico em torno de cada local. Então, para isso, nós criamos buffers em torno de cada local, com raio de 500 metros, no ano respectivo da amostra, e relacionamos as métricas de rede com gradiente do uso do solo por meio de modelos lineares. Nós também corrigimos esses modelos com modelos nulos, para tentar corrigir a diferença no tamanho da rede. Bom, de acordo com os resultados, nós verificamos que os locais impactados apresentaram baixos valores de modularidade, menor número de espécies e menor densidade de links. Isso sugere, então, que as espécies sensíveis podem, então, ser perdidas, então, à medida que as espécies se adaptam aos estudos em ambientes alterados. Porém, se a alimentação em cada um dos grupos tróficos das espécies existentes também for modificada, pode, então, resultar na diminuição de módulos que antes eram, então, conectadas. Isso porque a modularidade está relacionada com essa redução da diversidade de módulos, então, resultando, então, numa menor quantidade, né, presença de espécies especialistas. Ao avaliar quais os usos do solo que mais influenciaram a estrutura da rede trófica, as áreas de cultivo, agricultura, foram, então, fortemente associadas à redução do número de espécies. Isso sugere, então, que a exclusão de espécies sensíveis às alterações, como a entrada de agrotóxicos, nitrogênio e redução da diversidade, causou, então, esse menor número de espécies nesses ambientes. Enquanto que, também, a pastagem teve relação negativa com a modularidade. Isso porque está relacionado a mudanças na composição de espécies ou, então, na redução de guildas tróficas especializadas nesses ambientes. Esse estudo, aqui, recentemente publicado, os autores verificaram como as mudanças na intensidade do uso da terra afetam as relações entre a biodiversidade e funções ecossistêmicas. Esse estudo, eles mostraram, então, que o aumento da intensidade do uso da terra, principalmente de pastagem, resultou em redes homogêneas e menos modulares, enquanto que as formações florestais resultaram, então, em redes mais complexas. Essa figura aqui prevê como as métricas de rede mudaram com a intensidade do uso da terra. Por exemplo, a modularidade, ela diminuiu à medida que as interações das espécies especialistas são reduzidas, então, à medida que há uma redução de espécies especialistas, há, então, essa diminuição dessa quantidade, da diversidade de módulos. Enquanto que também há uma modificação na composição dos módulos, à medida que há esse gradiente de intensidade do uso do solo. Então, à medida que essas espécies estavam conectadas fortemente aqui com essas outras espécies, à medida que aumentou a virtuação ambiental, essas espécies começaram, então, a se interconectar com outros tipos de espécies, né? Então, mudando, então, a composição dos módulos. Portanto, às conclusões desse capítulo, nós verificamos, então, que a simplificação dos ambientes aquáticos, influenciados pelo uso do solo, afeta a estrutura das interações tróficas, com diminuição de módulos, sugerindo, então, uma redução de espécies especialistas. Também verificamos que espécies mudaram o uso de seus recursos em resposta à mudança na disponibilidade de recursos. E também destacamos a relevância da preservação da vegetação natural ao longo dos cursos d'água e sua contribuição fundamental para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Bom, como considerações finais da tese, nós verificamos que a heterogeneidade ambiental e a fragmentação física dos riachos é importante para o funcionamento de ecossistemas aquáticos e que variações locais, como a temperatura da água e a vazão, e fatores regionais relacionados a concentrações de nitrato e a distância da nascente, são parâmetros importantes para as variações dos valores de delta carbono-13 e delta nitrogênio-15 da cadeia alimentar. Então, fontes autóctones são importantes para as comunidades de riachos de cabeceira também, e que os impactos ambientais nas bacias de drenagem não só afetam a variação isotópica da bacia da biota aquática, mas também a dieta dos predadores, ou seja, dos peixes na cadeia alimentar. Bom, eu quero agradecer aos órgãos de fomento que ajudaram, viabilizaram esse trabalho. Quero agradecer, então, a CAPES pela bolsa de doutorado durante esses quatro anos que eu fiz o doutorado, também a FAPDF, a CNPq, pelos subsídios a este estudo relacionado a coletas e análises, também ao Laboratório de Liminologia, ao Programa de Pós-Graduação pelo Apoio Técnico-Científico. Quero também agradecer ao professor Júlio por todos os direcionamentos durante esse trabalho, por vibrar com os avanços dessa pesquisa, pela confiança em me ceder esses dados para a minha tese, além de aprender muito com ele sobre ciência, eu pude aprender muito através de suas experiências de vida, e também conselhos de vida que foram, sem dúvida, fundamentais e valiosos. Também quero agradecer ao professor Murilo, que teve um papel como coorientador, mesmo não sendo na teoria. Obrigada por todas as contribuições, também discussões científicas no ter ocorrido esse trabalho. Quero também agradecer as pessoas que tiveram envolvidas de alguma forma diretamente com esse trabalho. A Ariane, que ela pôde compartilhar comigo seu conhecimento sobre geoprocessamento, onde eu pude aprender muito. ao Alô, o Renan, a Ariane, pelas contribuições científicas em um dos capítulos. Também a Andressa, pelas conversas que a gente teve sobre isótopos, onde ela pôde mostrar esse mundo isotópico, todas as ideias, todas as conversas. Muito obrigada a todos que contribuíram de forma direta para esse trabalho. Bom, quero agradecer também a toda a minha família, que é a minha base. Quero agradecer aos meus pais por sempre me incentivarem a correr atrás dos meus sonhos, por terem sofrido junto comigo nesse processo e por se orgulharem tanto de mim. A minha avózinha, mesmo não entendendo nada do que eu faço no doutorado, se alegra muito com as minhas conquistas e me apoia. Também quero agradecer ao meu esposo, o Renato, que praticamente fez o doutorado junto comigo, por ter sofrido comigo, por ter se alegrado ao meu lado. Obrigada por todo o incentivo e amor. E também a família dele daqui de Brasília, que também tem sido como uma família aqui para mim em Brasília. Obrigada por todas as orações, todo o carinho, por todo o apoio de todos que têm contribuído para que eu conseguisse terminar o doutorado. Quero agradecer também que aos amigos e também a minha família distante, familiares que estão distantes, que acompanharam a minha trajetória, que me deram forças, que me aconselharam. As minhas amigas de infância, da escola, que compartilharam comigo o meu sofrimento. Também aos meus amigos que eu ganhei na pós-graduação, que fazem praticamente parte da minha família. Obrigada por todo o apoio, por todos os momentos legais que a gente passou junto. Aos meus familiares também, que estão distantes, mas que dão todo o apoio, se preocupam comigo, mandam mensagem, me dão força, incentivo. Obrigada a todo mundo, por todos vocês, que de alguma forma têm contribuído para a minha trajetória, me formei indireta para o meu trabalho. Então, obrigada por todos me incentivarem. Também não poderia deixar de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Limnologia por todos os momentos legais que a gente passou junto, no qual me ajudou muito e contribuiu muito para a minha saúde mental durante esses quatro anos. Há todos os momentos que eu pude aprender também em aulas de campo, também através dos campos dos meus colegas. Eu não tive campo, mas os campos que eu participei já valeu. Fundamental, aprendi muito. Sou muito grata também a todos os momentos de descontração que a gente passou junto, tanto em campo, todos os sanduíches que a gente comeu em campo, todas as confraternizações na Copa, também até as comilanças. Sou muito grata a todos que, de alguma forma, contribuiu para o meu trabalho, para a minha trajetória durante esses quatro anos de doutorado. Enfim, agradeço a todos que têm me apoiado de alguma forma. E, para finalizar, eu quero deixar aqui essa frase, que é um versículo da Bíblia, que é um dos que eu mais gosto, que diz assim, Não fui eu que ordenhei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desaline. Hoje o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, que seja uma palavra de encorajamento, de motivação, para quem também estiver assistindo aqui essa apresentação. Enfim, agradeço a todos pela atenção. Obrigada.